Amigos do Porto Ajeta, sempre de quatro horas, bom dia, nós estamos aqui direto da Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara, com o Padre Olalho, que tem um anúncio importante para a comunidade de Floriano, em especial a comunidade católica, uma entrevista coletiva que começa agora, ao lado do nosso amigo Nilson. Com o Padre Olalho Miranda, administrador diocesano, juntamente com os padres que compõem o conselho da diocese, o conselho de consultores, o colegiado, para um anúncio importante, para isso a imprensa foi convocada e o Padre Olalho vai nos anunciar, vai nos dizer que anúncio é esse, que boa notícia é essa para a nossa diocese. Bom dia, Padre Olalho. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, temos a alegria de nos comunicar que a diocese de Floriano, a partir de hoje, tem um bispo nomeado para o pastoreio dessa diocese. Recebemos a carta da anunciatura apostólica, nos comunicando essa nomeação e que hoje, nesse 7 de junho, é devidamente comunicada, compartilhada. Estamos aqui com o nosso colégio dos consultores, o colégio dos consultores, a diocese de Floriano, Padre Olhemar, Frei Cláudio, Frei Antônio, Padre Cleines, conselho que, mesmo na vacância, assumiu essa missão de fazer a diocese caminhar, andar, e sempre na expectativa da nomeação do nosso novo pastor. A carta é datada de ontem, 6 de junho, e nos veio da anunciatura apostólica. Reverendo Padre Olalho Miranda de Oliveira Filho, administrador de Floriano, tenho a satisfação de comunicar-lhe que o Santo Padre Francisco nomeou o bispo da vacante diocese de Floriano, sua excelência, Dom Júlio César Souza de Jesus, transferindo-o da sede titular de Arba e do ofício de auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. A notícia da nomeação do novo bispo será publicada no jornal Losservatore Romano, do dia 7 de junho de 2024, sexta-feira, às 12 horas de Roma, devendo ficar protegida, sob rigoroso embargo, até essa data. Esta comunicação será enviada à noite a todos os bispos das províncias eclesiásticas de Fortaleza e Teresina, aos senhores cardeais do Brasil e à presidência da CNBB. Ao comunicar-lhe o quanto precede, agradeço a valiosa colaboração prestada como administrador diocesano e felicito cordialmente a diocese de Floriano pela designação do seu novo pastor. Vale-me dar oportunidade para confirmar-me com sentimentos de estima e consideração, de vossa reverência, devotíssimo, dom Jean Batista de Quatro, anúncio apostólico do Brasil. O Dom Júlio César, ele é natural de Goiânia, Goiás, mas ele já me disse que apenas nasceu lá, mas tem toda a sua história de vida e familiar, história vocacional e pastoral, como também ministerial, no nosso Piauí. Dom Júlio César é natural, tem a sua origem no clero da Arquidiocese de Teresina. Ele concluiu seus estudos em filosofia na Universidade Estadual do Ceará e de teologia no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus de Teresina. De 1994 a 1997, obteve licenciatura em teologia dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, nos anos 2005 e 2007. Foi ordenado sacerdote em 27 de junho de 1998 para a Arquidiocese de Teresina, onde ocupou o cargo de pároco de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Demerval Lobão, em 1998 a 2006 e de Santa Luzia, em Teresina, de 2009 a 2014. O Dom Júlio César foi vice-reitor do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus para os alunos no curso de Filosofia, de 2007 a 2013. Também foi pároco da paróquia Menino Jesus de Praga, em Teresina, professor do Seminário Maior, também de Teresina, e diretor espiritual e professor da Escola Diaconal. Em 11 de julho de 2018, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, em 30 de setembro de 2018, foi ordenado para aquela Arquidiocese. O lema que o inspira na sua atividade episcopal, pastoral, ministerial, é, se conhecesse o dom de Deus, que é uma citação do Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 10, daquele encontro entre Jesus e a Samaritana. E, portanto, nomeado bispo para a nossa Diocese de Floriano, na data de hoje, 7 de junho, festa do Sagrado Coração de Jesus, desse ano de 2024, para a nossa Diocese de Floriano. Dia de alegria, dia de festa para todos os padres, leigos e leigas, para todas as paróquias, para as religiosas e religiosas, e para todo o povo de Deus. A partir do anúncio, o que é que se tem de programação, já confirmado, em relação à posse, por exemplo, do novo bispo? Isso. Já numa primeira conversa com o Dom Júlio César, ele já nos comunicou que a sua posse será no dia 26 de julho deste ano, festa de Santana e São Joaquim. Então, nossa gratidão a Deus e a todos quantos rezaram pela chegada, pela nomeação do nosso novo bispo. O Colégio dos Construtores tem essa missão de preparar a festa da posse do nosso novo bispo e depois apresentar a ele o nosso perfil diocesano, o nosso jeito de ser igreja, para assim ele ser introduzido e se inserir na nossa caminhada diocesana. Padre Olavo, quanto tempo ficou aqui à frente da diocese e está, né, ainda? E como é que o senhor avalia esse trabalho? Pois é, o nosso diocese ficou vacante a partir do dia 3 de fevereiro, aí março, abril, maio, junho, então quatro meses com essa condição. Eu acho que isso, se não estiver no Guinness Book, para a nomeação, nós tivemos uma nomeação muito rápida. Graças a Deus, rezamos bem e pareceu bem ao Papa Francisco, através de todo o processo, para tanto nomear o nosso bispo e que nos alegra. A administração da sede vacante não estava centralizada na minha pessoa, mas exatamente no colégio dos consultores, nas conversas, nos compartilhamentos, nas reuniões, procurando sempre mais manter a diocese na sua unidade e na execução do seu projeto pastoral. Ok, muito obrigado. Então, então, começamos a se comunicar a entrevista coletiva, com o senhor Eulálio, anunciando a vinda do livro para a Floriana. A página está feia, o que está falando, é com você.